Olha o que acontece A gente esquece de negar As plantas e as relações Sei que quando há pressa também Descuido, mas eu precisava te dizer Para e conserto o que tu fez Olha pra você e vejo cinza escuro Vivo graças ao pó de café Se no intervalo entre dois Cigarro usa o seu ego Deixa perceber Para esvaziar Que já transbordou Você já sabe que é pra você Só falta me ouvir Minha parte eu já fiz Te já transbordou Que já transbordou Que já transbordou Conserto o que tu fez Conserto o que tu fiz Tchau